Nesse vídeo eu vou te explicar absolutamente tudo sobre o plugin Super Precel. Vou te mostrar o que é esse plugin, como que esse plugin pode te ajudar, como comprar, instalar e utilizar aí no seu negócio através da internet. Mas antes, deixe-me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, então, deixa eu te explicar o que é uma Precel. Uma Precel nada mais é que uma página que antecede a venda, cuja função principal dessa página é aquecer o lead e converter esse lead em venda. Essas páginas de Precel são muito utilizadas por pessoas que trabalham com anúncios pagos, por exemplo, no Google Ads ou no Facebook Ads, com produtos que muitas das vezes fogem das políticas de aceitação dessas plataformas. Justamente por esse motivo, ao invés da pessoa levar aquele lead direto para a página de venda, o que não condiz muito bem com as políticas da plataforma, ela faz uma Precel para levar a pessoa para uma página que antecede aquela venda e depois da Precel ela leva a pessoa para a página de vendas. E o plugin Super Precel, ele serve justamente para facilitar esse seu trabalho de criação de Precel. Você vai ter praticamente ali dentro tudo pronto e você vai editar e utilizar com muita facilidade, da forma que você quiser. E eu ainda vou te explicar como que funciona tudo isso na prática. Mas antes, primeiramente, eu já quero te explicar o seguinte. Para você trabalhar com o plugin Super Precel, você precisa ter um site com WordPress instalado. Por quê? Porque o Super Precel, ele é um plugin e um plugin para ser utilizado, ele precisa ser instalado num site com WordPress. Então você precisa ter uma estrutura própria, ou seja, ter um site profissional para você utilizar o plugin Super Precel. Se você não tiver, não adianta você adquirir porque você não vai conseguir utilizá-lo. Agora eu vou te mostrar um pouquinho mais aqui sobre o plugin Super Precel e vou te explicar como que você pode estar adquirindo aí com uma condição super especial. Então o Super Precel é sua ferramenta definitiva para criar páginas de Precel impactantes e eficientes, com recursos inovadores e poderosos, ele transforma a maneira como você desenvolve as suas Precel, garantindo resultados impressionantes. E lembrando que aqui também vai ter páginas de Precel, desde páginas maiores até páginas menores e mais objetivas. Então tudo isso você vai encontrar dentro do plugin Super Precel. É bem fácil você editar, é aquele editor de arrasta e solta, eu vou te mostrar ainda na prática como que é. E com alguns segundos você já consegue utilizar os modelos prontos e criar aí a sua página de Precel. Não tem limitação da quantidade de páginas que você vai criar, então você pode criar quantas Precel você quiser aí, porque não tem essa limitação de utilização não. O design é otimizado, então se comporta bem tanto no celular quanto no computador, e é bem legal esse plugin aqui. Eu vou te mostrar aqui como que funciona os planos de contratação do plugin Super Precel. Inclusive você pode adicionar o botão de WhatsApp também nas suas páginas de Precel aí, o que é bem legal e pode aumentar também as suas conversões. Aqui eu vou te mostrar as condições de pagamento aqui do plugin Super Precel. Aqui você pode ver que tem basicamente para uma licença, 20 licenças ou 10 licenças. E o que é isso aqui? Licença seria um site. Então se eu tenho, por exemplo, dois sites, eu já tenho que contratar 10 licenças aqui, que seria essa outra opção. Mas se eu tenho apenas um site, vou usar o Super Precel só no site, ok, eu posso selecionar essa opção. Para 10 licenças, 217. Para 20 licenças, 267. E aí o que você vai fazer? Você vai selecionar a opção que você quer, vai clicar aqui em comprar agora. Aqui você vai colocar os seus dados. Então primeiro nome, seu melhor e-mail, seu WhatsApp aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui e vou clicar aqui para continuar. E vou avançar para a parte de pagamento, onde eu vou preencher as informações para efetuar o pagamento. Aqui eu vou preencher com as minhas informações. Então eu vou colocar o meu nome, vou colocar o meu e-mail, vou colocar tudo certinho aqui, meu telefone. E vou escolher a forma de pagamento. Então suponhamos que aqui eu quero pagar no cartão de crédito. Eu preencho os dados do meu cartão e seleciono essa opção. Ah, eu quero pagar no Pix. Seleciono Pix. Quero pagar no boleto. Seleciono boleto. E tem mais algumas outras formas de pagamento aqui, que é cartão virtual da caixa ou via PayPal. Seleciono aqui como que eu quero pagar aqui o plugin Super Precel. E faço o pagamento aqui e finalizo a minha compra. Tem algumas outras coisas que você pode adicionar à sua compra aqui, caso você queira. Mas se você quiser só o plugin Super Precel, você pode fazer dessa forma e clicar aqui em comprar agora. Assim que você fizer a compra do plugin Super Precel, você vai receber um e-mail da Hotmart, te informando que você adquiriu, que tá tudo certo. E vai receber um e-mail também de acesso a uma área de membros aqui do plugin Super Precel, onde você vai acessar e vai ter acesso ali a algumas aulas explicativas, ao local que você vai baixar o plugin, vai instalar no seu site, tudo certinho. O que é que nós vamos fazer então? Suponhamos que você já recebeu esse e-mail aí pra você acessar a área de membros e vai aparecer pra você basicamente assim, dessa forma. Você vai selecionar aqui o plugin Super Precel, que é essa segunda opção aqui, Super Precel. Você vai clicar aqui e vai aparecer pra você aqui os módulos e as aulas que possuem. Vou clicar aqui em como criar sua página Precel pra te mostrar como que faz isso. Vou clicar aqui e aqui vai ter uma aula explicativa, mas eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer isso também. Aqui embaixo vai estar aqui pra você baixar o plugin Super Precel e aqui vai estar pra você ativar a sua licença. O que é que você precisa fazer? Baixar o plugin Super Precel, então vou clicar aqui pra baixar o plugin. Ele vai baixar aí pra você o plugin e vai salvar aí no seu computador. Agora você vai clicar aqui em ativar a sua licença, vou clicar aqui em ativar a sua licença. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar o código que você recebeu da plataforma Hotmart aí no seu e-mail, que é HP, alguma coisa com alguns números. Toda transação de venda que é feita é gerado um número de transação. Então esse número começa com HP e vai com vários números. Você vai pegar esse número e vai colocar aqui nesse site, onde tem aqui pra você ativar a sua licença. Já baixou aqui o plugin, vou olhar aqui e aqui já está o Super Precel, tá vendo? E prontinho, ele até baixou em dose dupla ali. Então eu vou pegar o número da minha transação, igual tá aqui, HP e os números que depois tem aqui. Chega no seu e-mail e aí você vai preencher aqui com o número da sua transação e vai clicar aqui em ver licença. Quando você fizer isso, vai gerar um código de licença pra você. É esse código que nós vamos usar pra ativar o nosso plugin quando ele já estiver instalado lá no nosso site. Agora que você já baixou o plugin do seu computador, gerou aqui o número da licença com o número da sua transação, o que você vai fazer? Você vai acessar aí o seu site do WordPress certinho aí, vai clicar aqui em plugins, adicionar novo, adicionar plugin, e aqui vai ter pra você, né? Então aqui ó, vai ter aqui os plugins que você já tem, eu vou clicar em adicionar plugin aqui em cima, tá vendo? Vai aparecer aqui pra mim, enviar plugin, tá vendo? Eu vou clicar em enviar plugin, aqui embaixo vai abrir essa opção aqui pra mim, vou clicar em escolher arquivo, vou selecionar em download o plugin que eu baixei, né? Vai tá aqui ó, Super Precel, eu vou até apagar esse outro aqui, e vou selecionar esse aqui ó, Super Precel. Seleciono a pasta toda e clico aqui em instalar agora, tá vendo? Vou clicar aqui em instalar agora, e ele vai fazer a instalação do plugin Super Precel aqui dentro do meu site. Instalando o plugin a partir do arquivo enviado, já apareceu aqui, aqui embaixo, descompactando o pacote, ok. Vou clicar aqui em ok, instalou o plugin aqui então, vou clicar aqui em ativar o plugin pra ele ser ativado aqui no meu site. Ok, ativei o plugin, e ele já vai aparecer pra você aqui na lateral, ó, Super Precel, tá vendo? Eu vou clicar aqui em Super Precel, vou clicar aqui no plugin, pra ele abrir pra mim, colocar a minha licença que eu gerei lá com a minha chave lá de compra, né? Com o meu número de transação. Vou clicar aqui, né? Cliquei em Super Precel, parabéns por ter adquirido o Super Precel, vou clicar aqui em ativar a licença nessa instalação. E aqui eu vou precisar colocar o código da licença que eu gerei lá com o número da minha transação de compra da Hotmart. Copiei então a minha chave de acesso, né? Chave de ativação, eu vou vir aqui em licença de ativação, e eu vou colar aqui a minha chave de licença de ativação. Feito isso, eu vou clicar aqui em ativar, e prontinho, vai ficar com esse Vzinho aqui, vai dar tudo certo, o plugin foi ativado com sucesso. Aí o que que eu vou fazer? Vou clicar aqui em ir para páginas Precel 2.0, e ele já vai abrir aqui as funcionalidades aqui pra mim. Ok, ainda não foi criada nenhuma página, eu tô aqui no Precel 2.0, e o que que você vai fazer pra usar então esse plugin Super Precel? Você vai clicar aqui em criar nova Precel, aqui você pode criar uma categoria, vamos supor que eu divulgo aí, por exemplo, produtos relacionados à beleza, eu divulgo produtos de renda extra, eu posso criar categorias aqui, ou eu posso deixar sem categoria mesmo. O nome da página pode ser o nome do produto, então por exemplo, eu vou colocar aqui ó, método viver de internet. Só pra fingir exemplo aqui pra gente mesmo. No endereço da página, é o que vai ficar depois da barra no final, então vai ser o seu site e o final ali, que no meu ponto de vista pode ser o nome do produto, ou algum benefício ali do produto. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, método viver de internet, só que aqui não pode ter espaço, tem que ser tudo junto, né? Ou você pode colocar uma abreviação também, suponhamos, MVI. E se você for criar uma outra Precel dessa mesma página, você tem que colocar uma variação no final, por exemplo, um traço, ou repetir o T, e assim por diante, porque tem que ser um endereço de página diferente. Então eu vou deixar dessa forma só pra fingir exemplo mesmo. Na descrição da página você pode adicionar alguma coisa, mas não é obrigado. Aqui você pode ativar a marcação de cookie se você quiser, mas como diz aqui pro Google Ads, não é recomendado, porque você pode ter aí problemas na sua conta. Então se você quiser marcar a ativação de cookies, pra pessoa já entrar na sua Precel e já ser marcada ali com o seu código de afiliado, sem ela ter que clicar, por exemplo, na página de vendas, você pode colocar aqui o link de afiliado aqui, pra marcar ali o cookie ali no computador daquela pessoa. E aí você pode selecionar aqui o modelo que você quer. A gente tem páginas tanto longa quanto curta. E aí você clicando aqui, por exemplo, em longa, você vai ver as opções que tem aqui e vai editar da forma que você quiser. Então você vai usar um modelo, né, um modelo pronto. Ah, suponhamos que eu quero usar esse modelo. Eu clico aqui em usar modelo e edito aqui basicamente o que eu quiser. Então, por exemplo, ganhar dinheiro, usar esse modelo, vou clicar aqui por exemplo, só pra te mostrar. Vou clicar em modelo selecionado. Selecionei o modelo então, vai ficar como modelo selecionado. E aqui eu posso escolher outras coisas. Eu posso incluir o botão de WhatsApp, posso colocar umas outras opções de rastreamento, de visualização da página se eu quiser. Mas se eu não quiser, eu clico em salvar página. E aí ele vai abrir pra eu editar essa página. Já vai abrir aqui com o modelo já pronto que eu peguei ali, né. Então aqui eu vou editar da forma que eu quiser. Suponhamos que eu quero editar esse modelo e aqui eu vou colocar a imagem do meu produto. Então eu clico aqui sobre essa imagem, eu venho aqui pra editar. Então eu venho aqui, por exemplo, em imagem. Venho aqui, clico aqui pra editar. Pra eu editar isso aqui e colocar a imagem do meu produto, eu clico duas vezes aqui por exemplo. Seleciono aqui em enviar arquivo, né. Seleciono aqui a imagem ali do meu produto, por exemplo. Venho aqui, pego uma imagem aqui do meu produto, né. E subo essa imagem ali, por exemplo. Então eu vou fazer isso aqui pra te mostrar como que é. Suponhamos que eu vou subir essa imagem aqui. Usar essa imagem. Ah, Jaqueline, ficou distorcida. O que eu faço? Aumento aqui o tamanho da imagem. Mexo aqui, por exemplo, na altura da imagem. E aí você vai editando aí da forma que você quiser. Ah, não gostei. Vou redimensionar. Venho aqui e faço as devidas alterações. Ah, quero colocar uma outra imagem. Clico aqui e busco a imagem que eu quero aqui, por exemplo. E coloco usar esta imagem. E aí vai aparecer ali pra mim. Aí vamos supor que eu quero diminuir aqui. Deixar dessa forma. Ok. Aí aqui eu posso editar. Então suponhamos que eu vou editar e eu vou colocar bem assim. Descubra como viver exclusivamente da internet. Aí suponhamos que eu vou pôr isso aqui. Mas você tem que ver o que você vai colocar aí. E aí vamos supor que eu quero colocar um texto aqui embaixo. Eu venho aqui e edito. E aí eu vou mexendo aqui na minha página. Ah, eu quero mexer nesse plano de fundo aqui. Venho aqui, edito ele também. E mexo aqui no que eu quiser. E eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui te mostrando, não. Mas você pode editar aqui o que você quiser. Então aqui suponhamos que eu vou colocar alguns depoimentos aqui. Pra deixar a página um pouco mais persuasiva. Aí eu quero vir aqui, quero pegar o depoimento. Aí eu venho aqui, pego um depoimento que eu quero inserir aqui, por exemplo. E assim por diante eu vou fazendo. Colocar aqui, por exemplo, esse depoimento. Usar essa imagem. E assim eu vou mexendo aqui na minha página. Ah, não tá legal? Vou aumentar. E assim você vai editando aqui a sua página. Aqui nessa parte aqui de comprar agora, é onde você vai colocar o botão do seu link de afiliado. Então, por exemplo, seleciono aqui esse botão comprar agora, por exemplo. Posso mudar o texto, posso mudar a cor do botão, editar o que eu quiser. Mas eu seleciono ele e venho aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de link. E aqui eu vou adicionar o link. Então eu venho aqui no maisinho e eu vou adicionar aqui, por exemplo, HTTPS. Vou colocar meu link de afiliado, né? Dois pontos, barra, barra, e aí eu vou colocar o meu link de afiliado. Vou pegar um exemplo aqui qualquer. Por exemplo, coloquei o link aqui. Ok, já ficou o link certinho aqui, ó. Então se eu clicar aqui e vier aqui no clipezinho, já vai estar o link certinho. E agora eu vou editando a página aqui e vou mexendo aqui no que eu quiser. Se eu quiser mexer mais coisa aqui, eu vou mexer. Mas ok, basicamente é isso aí. Aqui você tem tipografia, dimensões, que você pode mexer também em várias coisas aqui na sua página. Configurações gerais. Então aqui tem várias configurações que você pode fazer. Então você pode ir editando aí e mexendo na sua página como você quiser. Feito tudo isso, sua página já vai estar criada. E você vai clicar aqui, por exemplo, em visualizar. Se você quiser ver, ver página em nova aba. E aí ela vai abrir aqui pra você ver. Então abriu com o link ali que a gente criou, né? Que a gente colocou. E vai abrir aqui pra você ver como ficou aqui a nossa página. Ok, feito isso, tudo certo. Vou clicar aqui nesse maisinho. Se você clicar nesse maisinho, você tem como editar e colocar botão. Mexer aqui no que você quiser também. E fica a seu critério. Aqui você pode clicar no celular pra ver como que tá ficando aí no celular, no tablet. E vendo aí como que tá ficando a sua página. Ok, feito isso, tá tudo certo aqui, beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar. Vou clicar aqui em sair do editor. Editou a sua página, criou tudo certinho. Se você vier aqui em pré-cell 2.0, ela já vai estar aqui com o status habilitado. E se você quiser editar essa página, você clica aqui no editar. Ele vai abrir pra você editar de novo. Se você quiser copiar essa página pra criar uma nova também, você pode clicar aqui em copiar. Se você quiser só visualizar as métricas dessa página, você clica aqui e assim por diante. Inclusive, você pode excluir também se você quiser. Essa aqui é o que você vai copiar. Vou clicar aqui em copiar. Esse aqui vai ser o link que você vai divulgar. Feito isso, então, sua página vai estar criada. Aqui já vai estar com o link de afiliado e a pessoa vai passar por essa página e depois vai clicar no seu link de afiliado, que vai estar no botão aqui pra ir pra outra parte. Aqui vai ter opções pra você. Tanto opções que você pode utilizar curtas ou opções longas. Então, tem várias páginas aqui que você pode utilizar. Basta você selecionar o modelo que você quiser. Se eu clicar aqui, por exemplo, pra criar uma nova pré-cell, você tem outras opções aqui, por exemplo, também de páginas curtas. Então, aqui ó, modelos de pré-cell curta, que são modelos de pré-cell mais objetivos. Eu vou clicar aqui pra te mostrar e como você pode ver, são modelos bem menores e bem mais objetivos e que normalmente tem até um resultado melhor. Então, por exemplo, se você quer algo bem mais objetivo e simples ali, só pra pessoa passar por aquela página e já ir pra compra, essa opção curta aqui seria mais viável pra você. E é só seguir esse mesmo passo a passo aqui pra criar a sua pré-cell. Então, é dessa forma que o plugin Super Pré-cell pode te ajudar. Se você quiser adquirir o plugin Super Pré-cell com uma condição super especial, o link vai estar logo abaixo aqui na descrição. Basta clicar lá e seguir o passo a passo aqui do vídeo pra comprar, instalar e configurar o plugin Super Pré-cell. Eu espero muito que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Um grande abraço pra vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!